Uma triste notícia pessoal que infelizmente foi confirmada a morte da querida atriz que abalou aí gente o mundo dos famosos infelizmente faleceu em sua casa após uma longa doença gente isto mesmo a artista que era bastante conhecida pessoal estrela aí dos trabalhos dela na televisão em vários personagens marcantes a informação foi confirmada agora há pouco através do site TMZ Pamela Blair que originou um papel de cirurgicamente aprimorada pela Varecler um sucesso da Broadway gente isto mesmo faleceu em sua casa após uma longa doença gente ela tinha 73 anos a morte foi revelada aí gente por amigos nas redes sociais incluindo estrelas aí pessoal de Hollywood Estou muito triste em dizer que minha irmã Sagitariana Pamela infelizmente a faleceu lamentou a irmã nas redes sociais se vocês conheciam o trabalho dela pessoal deixa aqui nos comentários e vamos agora gente a outra notícia a notícia envolvendo aí pessoal uma das queridas atrizes da televisão brasileira a artista gente Julia Gunn isto mesmo para quem não sabe gente recentemente a artista passou por sérios problemas de saúde isto mesmo ela revelou gente aí ela abriu o jogo sobre uma pausa que fez na sua carreira antes de anunciar sua saída da Globo em 2017 então a atriz revelou ter sofrido uma depressão com depressão e precisou procurar ajuda médica para lidar com o momento delicado ela disse assim a cabeça e a alma da gente são muito complexas e sensíveis desabafou a atriz de 55 anos ela comentou sobre o diagnóstico pessoal em entrevista ao site UAU e disse ter recebido a notícia de que estava doente após atuar na novela Budi Udi em 2014 eu realmente tive uma depressão nessas horas nessas horas a gente tem que pedir ajuda médica muitas vezes a gente não percebe que está tendo uma depressão porque ela se manifesta diferentemente para cada pessoa mas você tem que procurar uma terapeuta e uma psiquiátrica e superar disse aí gente a atriz News 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 News